Dando sequência ao nosso estudo do livro A Alma da Matéria, qual a contribuição do espiritismo à medicina? Deve-se copiar gente? Fabricar embriões humanos? Este livro responde a essas e outras questões. Lembre-se apenas que no início, Marlene cita muita teoria. Esses temas serão abordados na segunda parte do livro. Continuando. Cura e espiritualidade. O paradigma médico-espírita estabelece, do mesmo modo que o taoísta, que o indivíduo é responsável por sua saúde, enfatizando que toda medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é peculiar a cada espírito. Podemos ver isso no livro Nosso Lar, no capítulo 5. Daí a ênfase do autoencontro e ao encorajamento à saúde. Os vícios da mente, ódio, cólera, inveja, intolerância e outros, são derivados do orgulho e do egoísmo, que geram atitudes destrutivas, que produzem e sustentam desequilíbrios mais ou menos graves nos envoltórios sutis, gerando em consequência enfermidades no corpo físico. A mente perturbada não consegue o equilíbrio, sobretudo, de sua imunidade orgânica, o que é fundamental para o acesso à saúde. E a perturbação acentua-se com a falta de conformação perante as provas retificadoras. Por isso mesmo, o paradigma médico-espírita afirma que, nem sempre uma única existência corporal é suficiente para a restauração dos centros perispiríticos lesados, considerando cada encarnação como uma estação de cura, uma possibilidade de purificação. Nesse paradigma, o médico por excelência é Jesus, que deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Ele proporcionava socorro ao corpo e ministrava fé à alma. Na nota de rodapé 42, cita o livro Os Mensageiros, em seu capítulo 13. Inúmeras vezes, o Senhor Jesus afirmou, a tua fé te curou, indicando o caminho para a cura verdadeira, aquela em que a sanidade não somente atinge o corpo físico, mas também opera a retificação dos núcleos psíquicos, corrigindo distorções existentes nos corpos espirituais. Olhando um pouco para o passado recente, percebe-se que a medicina da alma começou a esboçar-se nos anos 50 do século passado, ganhou espaço nos 70 e firmou-se nos 90. Em 1970, Herbert Benson iniciou seus estudos sobre mentalização ou técnica de meditação na Harvard Medical School, apoiado por seu diretor e criticado pela maioria dos colegas, mas não se abalou. Como resultado de suas pesquisas, publicou, nessa mesma década, o livro A Resposta do Relaxamento, explicando a técnica que utiliza no tratamento de doentas hipertensos, portadoras de outras afecções, na qual emprega meditação e respiração combinadas. Desde então, vem auxiliando colegas inconformados com o modelo materialista reducionista, favorecendo-os com a formação na área de pós-graduação em medicina e espiritualidade. Em 1996, lançou seu livro mais recente, Medicina Espiritual, publicado em colaboração com Mark Stark, no qual afirma com convicção, Em meus 30 anos de prática da medicina, nenhuma força curativa é mais impressionante ou mais universalmente acessível do que o poder do indivíduo de cuidar de si mesmo, de se curar, e acentua. Os anelos da alma, a fé, a esperança e o amor são eternas inclinações naturais que o pensamento ocidental moderno reprimiu, mas jamais subjugou. Nota de rodapé 43, Medicina Espiritual, em seu capítulo 1. Richard Freeman, PhD, companheiro de Benson no Mind Body Medical Institute da Escola de Medicina de Harvard e do Beth Israel Descones Medical Center, foi também responsável pela abertura de caminhos para o estudo científico da relação entre crença e cura, valendo-se dos mais confiáveis métodos de avaliação e pesquisa. Falecido repentinamente, em 17 de agosto de 1997, a ele foi dedicado o livro Scientific Research on the Spirituality and Health, me perdoem pela pronúncia, publicado pelo National Institute for Healthcare Research, fruto de painéis realizados por cerca de 70 profissionais. Friedman, entre eles, sendo a maioria médicos e psicólogos, preocupado com a pesquisa científica em espiritualidade e saúde. Lê-se nessa obra, publicada em outubro de 1997, que o uso contemporâneo do termo espiritualidade, separado da religião, tem uma história surpreendentemente curta. surgiu na década de 90 com fruto de conhecimento humano e eventos históricos culturais. As religiões, em sua maioria, obedecem a padrões rígidos, são formalmente estruturadas, podendo, de certa forma, inibir o potencial humano. Já o termo espiritual é reservado ao lado mais elevado e sublime da vida. Cultivado pelas pessoas, independentemente de pertencerem ou não a uma dada religião. Nota de Radapé, 44. Verne, em Scientific Research on Spirituality and Health, discussão quanto ao termo espiritualidade. Seguindo. Outra equipe importante é do Dr. William R. Miller, professor de psicologia e psiquiatria da Universidade do Novo México, PhD em clínica psicológica na Universidade do Oregon, diretor de pesquisas no UNM. NMS, Centro de Alcoolismo e Abuso de Substâncias Químicas. Vejam, meus amigos, que estão todos institutos internacionais, americanos ou ingleses. Não são amadores, não são simples religiosos falando, são pesquisadores. Então, precisamos ter uma atenção maior a esses estudos. Continuando. Em seu livro, Integrating Spirituality into Treatment, Miller e seus colegas abordam temas importantes como treinamento profissional em espiritualidade. Já estão treinando profissionais para isso. Reencarnação, lei biológica natural. É o que nós todos queremos em breve. O princípio da reencarnação é uma consequência natural da lei do progresso, porque com os retornos sucessivos ao plano físico, o espírito consegue alcançar a perfeição. Desde que o seu estágio nos seres unicelulares, até o momento em que seus primeiros passos humanos no planeta, o princípio espiritual percorreu um longo caminho, construindo seus próprios envoltórios, os sutis, os mais densos. Mas ainda tem muito o que caminhar até chegar ao estágio conhecido no mundo cristão como angelitude. Embora tenha adquirido faculdades intelectuais muito desenvolvidas, suas conquistas no campo do sentimento são ainda muito insatisfatórias, situando mais próximo de sua natureza animal com o predomínio do egoísmo das suas atitudes. Só a conquista do amor universal condensado à caridade no seu conceito mais amplo poderá libertar o ser humano dos grilhões da carne e fazê-lo feliz. No século XX, tivemos importantes pesquisadores da reencarnação. Recordemos os nomes de algum desses pioneiros. Hamendra Net Banerji, professor da Universidade de Rajasthan, na Índia, investigou cerca de mil casos de reencarnação, tanto em seu país como nos Estados Unidos, contribuindo com seus trabalhos pioneiros para que ela fosse inserida no campo da pesquisa científica. Engenheiro Hernani Guimarães Andrade, do Brasil, pesquisou 75 casos de reencarnação, publicando oito deles no livro Reencarnação no Brasil e um que renasceu por amor. Ian Stevenson, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de Virginia, nos Estados Unidos, tem cerca de 2.600 casos pesquisados em vários países. Depois de publicar 20 casos sugestivos de reencarnação e Cases of Reincarnation Type em quatro volumes, em que coletou expressivos casos de diferentes países, lançou em 97, do século passado, dois alentados volumes, cerca de 2.300 páginas, Reincarnation and Biology, abordando especialmente marcas de nascença, defeitos congênitos, os quais vão influir muitíssimo em seu futuro próximo, nos novos rumos a serem seguidos pela ciência médica. Essa importante obra merece um estudo aprofundado de todos os que se interessam em saber qual o verdadeiro significado da vida na Terra. Lamentamos não poder comentá-la aqui. Lembro a todos que isso aqui foi um congresso no tempo limitado, por isso que ela não pode comentar. Mas fica o registro para que todos que desejarem se aprofundar no assunto. Todos esses trabalhos estão a merecer exames apurados por parte dos que fazem ciência para que essa não se restrinja aos acanhados compartimentos reducionistas incapazes de alçar voos mais altos. Com os espíritos instrutores do século XX, obtivemos informações detalhadas e únicas de todo o mundo com relação ao processo reencarnatório. Dada a impossibilidade de escrever lá aqui, recomendamos os livros dos missionários da luz entre a Terra e o Céu de André Luiz. Vamos oferecer aqui, muito resumidamente, alguns dados sobre esse importante processo. Um laço do perispírito liga o reencarnante ao óvulo e a partir da fecundação ele recomeça a nova existência. Do zigoto ao feto a ser parte de uma única célula para a extraordinária complexidade multicelular do recém-nascido, passando nas primeiras semanas do desenvolvimento embrionário por todas as etapas principais que atravessou o longo da filogênese, repetindo-as, ser unicelular, peixe, anfíbio, réptil, ave, finalmente mamífido superior. Esse fenômeno de recapitulação para o qual os cientistas não têm uma explicação satisfatória pode ser compreendido se admite que algo vinculado ao ser vivo conservou a memória de toda a sua história pregressa e repete-a de forma resumida durante a ontogênese. Esse algo é um modelo organizador biológico chamado MOB, uma das funções do perispírito. Este, para retornar à Terra, necessita deixar a matéria do mundo espiritual, tornando-se mais maleável, adquirindo maior plasticidade para a reencarnação. Dizem os instrutores, basta o magnetismo dos pais associado ao forte desejo do espírito reencarnante. Nota de rodapé 45. Este, uma vez ligado ao óvulo por laços perispirituais, inicia na concepção a modelagem do novo corpo, promovendo automaticamente, através do MOB, a recapitulação das várias fases pelas quais passou, filogênese adaptando-se para ultimamente a matéria física. Nota 46. Ver entre a Terra e o Seu no seu capítulo 27. Como vimos, o princípio espiritual construiu o corpo humano, seus envoltórios, ao longo de bilhões de anos de evolução. Desde a meba, na tepe da água do mar, até o homem, vimos lutando, aprendendo e selecionando. Nota 47. Missionários da Luz, no seu capítulo 13. Ver também, espírito, perispírito e alma do Hernani Guimarães Andrade. Foi uma longa caminhada. Quantos séculos consumiu o princípio espiritual, revestindo formas monstruosas, aprimorando-se aqui e ali, ajudado pela interferência indireta das inteligências superiores? Acolheu-se no seio tépito das águas, através dos organismos celulares, que se mantinham e se multiplicavam por sissiparidades. Milhares de anos, fez longa viagem, da esponja passando a dominar células autônomas, impondo-lhes o espírito de obediência e coletividade. Na organização primordial dos músculos, experimentou longo tempo, antes de ensaiar, os alicerces do aparelho nervoso, na medusa, no verbe, no batráquio, arrastando-se para emergir no fundo escuro e lodoso das águas, de modo a encetar as experiências primeiras ao sol do meridiano. Nota 48. Ver no Mundo Maior. Capítulo 3 e 4. E eu relembro aqui, perispírito e suas modelações. Livro fantástico, presente aqui no canal. Na descrição dos amigos espirituais, viajou de simples impulso, da irritabilidade, da irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa viagem fantástica, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana, construiu o cérebro, órgão sagrado de manifestação da mente. Segundo essas revelações publicadas no ano de 1947, o cérebro do homem evoluiu de modo a construir-se um castelo de três andares, que tem nos lobos frontais, no córtex motor, na medula espinhal, elementos importantes de cada uma dessas estruturas. Trata-se de um único cérebro, que se divide, porém, em três regiões distintas. Nota 49. Ver os capítulos 12 e 16, e outros em No Mundo Maior. No primeiro andar está o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos, onde moram os hábitos e automatismos. É a sede do subconsciente, armazém do passado. Localiza-se aí o porão da individualidade, onde são arquivadas todas as experiências e registrados os menores fatos da vida, ou melhor digo eu, das vidas. No segundo andar está a sede das conquistas atuais, representadas pelo córtex motor, zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos. Nele localiza-se o consciente, a possibilidade de manifestação do ser, no atual momento evolutível, constando para isso com duas ferramentas fundamentais, o esforço e a vontade. No terceiro andar localiza-se a parte mais nobre do cérebro, representada pelos lobos frontais, nele configura-se o subconsciente, o superconsciente, através do qual chegam os estímulos do futuro, com ênfase para o ideal e a meta superior. Nesse modelo é muito semelhante ao do neurocientista Paul Maclean, que se assim se expressava, somos obrigados a olhar para nós mesmos e para o mundo através dos olhos de três mentalidades muito diferentes, referindo-se aos três cérebros que havia detectado em suas pesquisas. Nota 50, citado por Carl Sagan em Os Dragões do Éden, em seu capítulo 3. O livro de Maclean, The Tribune Brain in Evolution, traz uma figura esquemática sobre a evolução do cérebro com a seguinte explicação do autor, em 1968. Em sua evolução, o cérebro humano expande-se seguindo as linhas de três formações básicas que anatômica e bioquimicamente refletem relacionamento ancestral, respectivamente com os répteis, mamíferos primitivos e recentes. As três formações estão no encéfalo, constituem os hemisférios cerebrais e os elementos compreendidos no tencéfalo e diencéfalo. Com relação à esquizofrenia, as revelações espirituais afirmam que ela tem origem em perturbações sutis do perispírito, que se traduzem no corpo físico, em um conjunto de molestias variáveis e, muitas vezes, indeterminadas. Os transtornos mentais, quase na sua totalidade, começam nas consequências de faltas graves a que o ser humano pratica, tendo por base a impaciência ou a tristeza. Uma vez instaladas no campo íntimo, essas forças desequilibrantes desintegram a harmonia mental. Então, meus amigos, vamos no mínimo ser mais felizes e levar a felicidade aos nossos filhos para que eles tenham uma vida mental mais saudável. Continuando. Como fica a questão da consciência nesse início do século XXI? Como os extraordinários avanços da física quântica fica difícil continuar, sustentando que o cérebro nos dá consciência, inteligência e demais atributos? Sabe-se hoje que o observador é necessário porque ele converte as ondas de possibilidades em objetos quânticos, em eventos e objetos reais. Como lembra o professor Amit Goswami, na Universidade de Oregon, Estados Unidos, a física quântica trouxe três conceitos revolucionários. Movimento descontínuo, interconectividade não localizada e, finalmente, somando-se ao conceito de causalidade ascendente da ciência newtoniana anormal, o conceito da causalidade descendente, a consciência escolhendo entre as possibilidades, o evento real. Nota 51. Entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura São Paulo e mais a tese desenvolvida pelo professor Goswami em seu livro Universo Autoconsciente. Quando coloca esses três conceitos, o professor Goswami argumenta se a consciência é um fenômeno cerebral, obedece à física quântica como observação consciente de um evento, pode causar o colapso da onda de possibilidades, levando ao evento real que estamos vendo? A consciência em si é uma possibilidade. Possibilidade não pode causar colapso na possibilidade. Nota 52. Entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura São Paulo e mais a tese desenvolvida, como nós já lemos no item 52. Foi raciocinando nessa forma que ele abandonou o pensamento materialista com o qual tinha convivido durante 45 anos e abraçou o espiritualismo. Homem corajoso. Como bem assinalou, Zhang, Dong, com a física quântica, as interpretações subobjetivistas e deterministas do Universo, conforme ao bom senso, não se podem manter. Que deveremos admitir no lugar delas que a realidade em si não existe, que ela depende do modo pelo qual decidimos observá-la, que as entidades elementares que a compõem podem ser uma coisa, uma onda, ou mesmo tendo outra, uma partícula, e que, de qualquer modo, essa realidade é um sentido profundo, indeterminada? Deus e a ciência na sua página 9. Assim, a visão materialista do mundo desvanece diante aos nossos olhos. É, meus amigos, já estão a dizer que o materialismo vai acabar por falta de matéria, não é? Entramos definitivamente na era do espírito. preparemos-nos para uma espiral vertiginosa de novas descobertas, nunca antes imaginadas por nossos espíritos imperfeitos. É, está aí a inteligência artificial para nos mostrar isso. Conclusão da primeira parte. O paradigma médico-espírita sustenta-se, portanto, nos seguintes princípios. Primeiro, imortalidade da alma e a ação hegemônica e prioritária adesta sobre o corpo físico, os envoltórios sutis, corpo mental e perispírito, poder cocriador da mente e dos pensamentos, comunicabilidade dos espíritos por meio não sensoriais, inclusive na condição de encarnado, reencarnação, lei biológica natural que enseja aprimoramento contínuo até condição de espírito puro, lei de ação e reação que respeita o livre-arbítrio e confore a cada um segundo as suas próprias obras. Saúde como estado de perfeita harmonia da alma, cura como sendo autocura, corpo físico, templo sagrado que age como filtro de impurezas da alma em meio à evolução espiritual. Amor universal como conquista máxima do ser que enseja o estado da saúde perfeita. A análise desses princípios nos leva a uma certeza. A medicina humana será muito diferente no futuro quando a ciência puder compreender a extensão e complexidade dos fatores mentais no campo das moléstias do corpo físico. Muito raramente não se encontram as afecções diretamente relacionadas com o psiquismo. Todos os órgãos são subordinados à ascendência moral. As preocupações excessivas com os sintomas patológicos aumentam as enfermidades. As grandes emoções podem curar o corpo ou aniquilá-lo. Nota 56 cita Missionários da Luz em seu capítulo 12. Com esses princípios trabalham os médicos espíritas na expectativa de implantar a medicina da alma em seu duplo sentido. Uma medicina que priorize o espírito e ao mesmo tempo a bondade, a solidariedade, o calor humano. Concluímos hoje, meus amigos, a primeira parte onde Marlene nos falou de toda a teoria. agora vamos passar a segunda parte onde ela vai chegar a termos mais objetivos de todo esse livro. Agradeço a companhia de todos e eu os aguardo aqui mesmo amanhã. a segunda parte e eu os aguardo a segunda parte